É como um prato que me dança, que me espelha Foi o nosso mar, seu barrigo da história Tudo sofrido, a sua força é empurreira E Deus o diabo é que vem nos governar Deus o diabo é que vem nos governar Deus o diabo é que vem nos governar 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 Nacional 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 Library bros Forrados Mas Esplain Tu cana do, tu cana do 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 O que é isso? Popular, popular, popular Popular, popular, popular Popula! A CIDADE NO BRASIL Popula! A CIDADE NO BRASIL Popula! Popula! A CIDADE NO BRASIL Popula! Popula! Possível custody Música Ok, sehr kio! Bei Zillard Mourad Thank you, Mr. Wood Freedom For all Yeah, thank you! Thank you! For all Shmits Ativa! Tchau! Tchau! Tchau!